É campeão de natação É campeão de natação Eu conheci uma menina, vou dizer como é que é Ela solta a capinha e ainda acha que é filé E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação E nada de peito, nada de costa, nada de bunda Nada no mês, nada no ano, deixa que afunda E nada de peito, nada de costa, nada de bunda Nada no mês, nada no ano, deixa que afunda Eu conheci uma menina, vou dizer como é que é Ela solta a capinha e ainda acha que é filé E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação E não estuda, não trabalha e ainda é sapatão Pra acabar de completar é campeão de natação 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 O que é isso?